A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro tem pela primeira vez na sua história uma mulher na presidência. Ana Brunhosa tomou posse do mais poderoso órgão do Estado no centro do país, tendo sido também a primeira vez que o cargo não é de nomeação política direta, mas por concurso. Para garantir a execução dos projetos aprovados, temos que acalcular a criação de instrumentos de fácil compreensão e acesso para apoiar a contrapartida nacional. A criação do Banco de Fomento será certamente um grande contributo para ajudar a dinamizar o sistema financeiro. Ainda a propósito dos projetos empresariais, a CCDR Centro reivindica, creio que com as outras CCDRs, no contexto da análise do mérito dos projetos, o maior peso da componente regional. Há que assegurar também que são majorados os projetos que contribuem para a estratégia de especialização inteligente definida pela região, igualmente. Para o futuro, todos ambicionamos uma região mais desenvolvida, com mais bem-estar, mais culta, mais qualificada, científica e tecnologicamente, com melhor emprego, mais equitativa e mais justa. A via para atingir esta ambição é através da competitividade e inovação e da coesão social e territorial. A qualificação dos recursos humanos e a aposta no modelo regional de competitividade baseado no conhecimento são fundamentais neste processo. Fortalecer a coesão social através da promoção da melhoria da empregabilidade e facilitando o acesso ao emprego, em particular o autoemprego, assegurando a inclusão ativa e a igualdade de oportunidade são prioridades. O ministro Poiares Maduro veio a Coimbra a padrinhar a posse de Ana Abrunhosa e lembrou o papel fundamental da ligação das comissões de coordenação ao poder local e como os novos fundos comunitários vão ser importantes para corrigir assimetrias regionais. Não é por acaso que este é o primeiro ciclo de programação onde há um programa temático com a palavra social, inclusão social e emprego. O desemprego começou já a baixar. É, aliás, menor na região centro que na média nacional, mas permanece em níveis muito elevados. Além disso, o desemprego estrutural é muito elevado. Este desemprego resulta de um desfazamento tendencialmente persistente entre a oferta e a procura no mercado de trabalho, produto de alterações profundas no perfil da economia e insuscetível de ser simplesmente reabsorvido pela retoma da atividade económica. Combater este flagelo é um imperativo da coesão social, mas também do simples cálculo económico. Nenhuma sociedade o espera se uma parte significativa da sua população estiver presa à inatividade. CCDRC, agora com uma mulher ao leme.